CAPÍTULO 1638 A SONATA DAS TREVAS Uma sombra negra piscou e Xivu Yau apareceu bem na frente de Uajin. Uma mão branca como porcelana de Jade estendeu-se de dentro da fumaça preta e suavemente repousou contra o peito de Uajin. Uma profunda formação das trevas formou-se instantaneamente debaixo dela. Imediatamente, uma fina camada de luz negra cobriu todo o corpo de Uajin e a luz verde escura melancólica que brilhava em seus olhos começou a recuar lentamente. No entanto, os seus olhos ainda estavam arregalados com um choque sem precedentes enquanto ela olhava em branco para o espaço. Mestra, isto é ponto. É o veneno do céu, disse Xivu Yau. Aquela mão que parecia ter sido esculpida pelos céus, retirou-se lentamente neste momento. No momento em que recuou para a névoa negra, o contraste entre a sua pele branca e perolada e a fumaça negra foi ofuscantemente intenso. O nível do veneno diabólico da pérola veneno do céu é alto demais, eu sou incapaz de o destruí-lo. Fui apenas capaz de suprimi-lo à força. Depois disto, vamos ter de esperar que a sua duração de vida se esgote sozinha. Isso foi apenas uma pequena quantidade de veneno. Você é forte o suficiente para controlá-lo, então não há necessidade de entrar em pânico. Daqui a dois dias, por volta desta hora, deverá dissipar-se por si só. Antes, Yun Sheik e Jiui tinham preparado uma armadilha para Kiani e Fantia, usando o veneno da pérola veneno do céu, e ele tinha caído completamente nela. A principal razão pela qual ele tinha sido completamente enganado pelo truque deles foi porque ele tinha cedido ao terror e ao desespero de não ser capaz de destruir ou purificar o veneno do céu. Ele também não tinha a menor ideia do fato de que o veneno liberado pela pérola veneno do céu naquela hora só poderia sobreviver por cerca de 40 horas. Mas Xivun Yau parecia estar perfeitamente ciente deste fato. Então agora ainda pensa que ele não viu através do seu disfarce. Disse Xivun Yau com uma voz calma e serena. O Urgin pressionou uma mão contra o peito e sua respiração só se acalmou depois de um longo período de tempo. Os olhos dela giraram para Xivun Yau, enquanto ela dizia em voz grave. Mestra, ele alegou que a razão pela qual ele atiçou a mestra para fazer uma aparição foi para que ele pudesse cooperar com você. Entretanto, no momento em que ele percebeu quem eu era, ele realmente me fez uma coisa tão viciosa em segredo. Ele basicamente não é um pouco sincero no seu desejo de cooperar com o nosso reino do saqueamento anímico. Não, ele só está usando este incidente para me dar um aviso e para fazer uma demonstração de poder, disse Xivun Yau sem pressa. Quando levamos em conta que ele também matou Yansan Gemu, ele não só está acendendo um pavio, ele também está declarando sua posição e nos forçando a tomar uma decisão. O Arjin, ponto, 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 ponto de interrogação, ponto de interrogação, a maneira como ele faz as coisas mudou completamente, continuou Xivun Yau em uma voz suave, uma voz que suava triste e arrependida. O Yun-Chi do passado definitivamente não teria se comportado de tal maneira. O Yun-Chi, do passado. Choque e perplexidade apareceram no rosto de O Arjin. O Arjin, suas palavras não estão completamente erradas, respondeu Xivun Yau sem pressa. Ninguém pode garantir que Yun-Chi será capaz de nos ajudar a realizar a nossa ambição de longa data. Também não há ninguém que possa prever se o futuro vai tomar um rumo para o melhor ou para o pior. Entretanto, dadas as circunstâncias atuais em que a região Divina Norte se encontra, ele é a nossa única esperança, a única pessoa que pode mudar qualquer coisa. Ela não enfatizou a palavra única. Entretanto, isso foi profundamente gravado no coração e mente de O Arjin, tal como um selo diabólico capaz de penetrar a alma. O Arjin ficou quieta por um longo período de tempo. Depois disso, ela não expressou mais nenhuma de suas dúvidas ou tentou dar qualquer palavra de conselho. Em vez disso, ela afundou de joelhos atrás de Xivu Yau. Nós irmãos definitivamente dedicaremos todos os nossos seres para ajudar a realizar o desejo de longa data da Mestra. Envie uma transmissão de som para que elas fora, Yuvu, King Eing e Xanyen, e peça-lhes que voltem ao reino imediatamente, ordenou Xivu Yau. Depois de terminar de falar, ela levantou a sua delicada cabeça para olhar para os céus que foram lançados na escuridão eterna. Seus lábios se curvaram lentamente em um sorriso. Estes céus que estiveram mergulhados em trevas por um milhão de anos finalmente ficarão interessantes. No momento, Yuvu e Yuvu e Yuvu e Yuvu estavam viajando até o local do reino do saqueamento anímico. A região Divina Norte não era mais do que uma gaiola que estava encolhendo lentamente, por isso era muito mais fraca do que as outras três regiões divinas. Dada a sua extrema velocidade, eles seriam capazes de alcançar o reino do saqueamento anímico dentro de um dia, mesmo sem usar nenhuma profunda formação dimensional. Por que não me falou de Zou Shuzi? Disse Yun-she de repente. Kani Yeinger deu-lhe um olhar. Você evitou Xivu Yau só para me fazer essa pergunta. Por que você não me falou? Repetiu Yun-she, friamente. Não havia necessidade, disse Kani Yeinger. Além disso, embora você já tenha se segurado bastante, ainda está um pouco ansioso demais. Você deve estar bem ciente disso. A testa de Yun-she rugou-se, mas ele não disse nada. Se nós tivéssemos nos escondido por mais um ou dois anos, poderíamos ter nos afirmado ainda mais diante de Xivu Yau, mas você escolheu não fazer isso. Na torre do céu imperial, você não discutiu nada comigo e escolheu matar Yansan Jenga Força. Isto foi para enfurecer o reino Yama e forçar Xivu Yau a engolir o reino da lua ardente e o reino Yama mais cedo do que tarde. Todas estas ações provam que a minha decisão de esconder este assunto de você foi correta. Yun-she ainda não falou. O ódio que você tem por seus inimigos e por si mesmo é como um diabo que devora seu corpo, e cada respiração que se passa o deixa em dor inimaginável. Eu entendo isto tudo muito bem. Kani Yeinger olhou direto para frente. Além do mais, Zou Shuzi é a pessoa que você mais odeia, oh, e talvez também Shia Kijui. Tive medo que se te dissesse, você apressar ainda mais o nosso encontro com Xivu Yau. Só por causa disto, a expressão da Yun-she permaneceu inalterada mesmo depois da Kani Yeinger ter lhe dado a explicação. Sim. Por que Zou King-shen é tão importante para Zou Shuzi? Perguntou Yun-she. Kani Yeinger deu um risinho seco e disse. O filho mais velho de Zou Shuzi já tem quase 20 mil anos de idade. No entanto, Zou King-shen, o príncipe da coroa do céu eterno, está mais próximo de mim em idade. Não acha isso estranho? Não há nada de muito estranho nisso, disse Yun-she. Afinal de contas, o seu pai também te escolheu para ser a sucessora dele, certo? Eu não tenho pai. Kani Yeinger deu uma bufada fria de nariz antes de continuar com uma voz cheia de desdém. Será que aquele inútil príncipe da coroa do céu eterno pode sequer ser mencionado na mesma frase que eu? A razão pela qual aquele cão velho Kani e Fantia me elegeu para ser sucessora dele foi porque eu possuía uma aptidão que superava todos os seus outros descendentes, um talento que excedia todos os meus pares. Mas quanto ao Zou King-shen, já o encontrou algumas vezes. Alguma vez sentiu que o seu cultivo, aptidão, prestígio ou temperamento fossem próprios da sua posição de príncipe da coroa do céu eterno? Kani Yeinger e Zou King-shen eram próximos em idade. Todavia, mesmo que os poderes divinos do deus Brahma de Kani Yeinger tivessem sido aleijados, ela ainda possuía o cultivo de uma mestra divina em estágio intermediário. No entanto, Zou King-shen era apenas um soberano divino de estágio intermediário. Embora ambos fossem sucessores de imperiadores divinos, a diferença em seu cultivo do profundo caminho era como o céu e a terra. Se uma estranheza como Kani Yeinger fosse deixada de lado, dada a sua idade, o cultivo de Zou King-shen como soberanos divino de estágio médio seria suficiente para dominar o resto do mundo. No entanto, ele era o príncipe da coroa do céu eterno, alguém que era agraciado com os melhores recursos e ambiente do universo, então uma grande parte do seu cultivo tinha, indubitavelmente, vindo dessas coisas. O fato de dois dos grandes guardiões do céu eterno terem entrado no reino divino do início absoluto para colher o fruto divino do início absoluto era uma evidência inegável das vantagens que ele possuía. Na verdade, depois de considerar os recursos gastos com ele, recursos que só podiam ser encontrados em um reino real, a forma como o reino divino do céu eterno tratava Zou King-shen e cedia em muito o tratamento de qualquer príncipe herdeiro comum. Então mesmo que seu cultivo fosse chamativo, ele não podia estar à altura dos elevados padrões exigidos ao sucessor do reino divino do céu eterno, na verdade, era possível encontrar muitas pessoas que brilhavam muito mais do que ele entre as crianças escolhidas pelo céu que haviam passado três mil anos no reino divino do céu eterno. Fosse em termos de prestígio ou temperamento, Zou King-shen nem sequer pertencia à mesma estratosfera que Kiani e Enger. Como resultado disso, Zou King-shen sempre se sentira inferior e envergonhado cada vez que encontrava Kiani e Enger, alguém com quem deveria estar em pé de igualdade. Isso ia ao ponto de ele nem ousar dar um único passo em direção a ela, apesar de seu amor e admiração por ela há muito tempo ter se transformado em obsessão. Yun-shen ponderou brevemente as palavras de Kiani e Enger antes de responder. Continue. É dito que a primeira esposa de Zou Xuzi não era de nascimento nobre. Se a minha memória me serve bem, ela veio de um humilde reino estelar médio, explicou Kiani e Enger com uma voz entediada. Esse reino estelar era semelhante ao reino da canção de neve, pois os profundos praticantes dentro dele cultivavam principalmente profunda energia de gelo. Yun-shen. Ponto ponto ponto, embora ela tenha vindo de origens tão humildes, Zou Xuzi a escolheu para ser a sua esposa própria. Todos podiam ver quão profundo e espesso era o amor deles um pelo outro. Kiani e Enger deixou sair uma suave e desdenhosa bufada depois de dizer aquelas palavras. Ouvir dizer que a razão pela qual Zou Xuzi valorizava tanto esta mulher era porque uma vez ela fez algo por Zou Xuzi, vá direto ao ponto. A voz fria da Yun-shen a interrompeu. Toda vez que ele ouvia as duas palavras Zou Xuzi, todas as veias do seu corpo espasmavam incontrolavelmente. Como ele poderia estar disposto a ouvir qualquer um dos seus assuntos passados? Simplificando, aquela mulher não pôde ter um único filho com Zou Xuzi, mesmo sendo casados por muitos anos. Quando eles consultaram os médicos, descobriram que isso se devia ao fato de ela ter cultivado uma profunda energia de gelo e de o seu corpo há muito tempo ter sido ferido por essa energia fria. Além disso, essas lesões estavam presentes no seu corpo há muitos anos, e praticamente a tinham deixado infértil. E Yun-shen deu uma risada fria, ele podia mais ou menos adivinhar o que aconteceu a seguir. Zou Xuzi e aquela mulher tentaram inúmeros métodos para restaurar sua fertilidade, mas mesmo depois de muitos anos, quando os descendentes de Zou Xuzi se tornaram tão numerosos quanto as estrelas no céu e seu filho mais velho tinha quase 20 mil anos de idade, ela ainda não pôde lhe dar um filho. Mas ainda assim, Zou Xuzi nunca tinha escolhido um príncipe herdeiro. Isto provavelmente encheu esta mulher de emoção e culpa. Finalmente, ela se impôs e tomou a decisão de tentar o único método que lhe restava. Ela aleijou suas próprias profundas veias sem deixar Zou Xuzi saber e se livrou de todo o seu cultivo e da energia fria dentro de seu corpo. Depois disso, seu corpo foi finalmente restaurado e ela se tornou fértil novamente. Zou Xuzi estava bem ciente de que era muito fácil para as mulheres que cultivavam uma profunda energia de gelo danificarem o seu útero. Ele podia facilmente resolver este problema com suas habilidades, mas para outras pessoas, mesmo pessoas ao nível dos reinos reais, este parecia ser um problema insolúvel. Embora aquela mulher não possuísse mais nenhuma profunda força, os recursos do reino do céu eterno ainda conseguiram prolongar a sua vida por mais mil anos à força. Entretanto, era uma pena que os ferimentos que ela tinha sofrido devido à energia fria fossem grandes demais, e ela morreu imediatamente após dar à luz Zou King Shen com grande dificuldade. Este foi provavelmente o único momento da sua vida em que Zou Xuzi se sentiu mais impotente. Para ele, Zou King Shen é muito mais do que apenas o único filho que lhe foi deixado pela sua esposa legal. Só por causa disto, Yun Xie parecia estar sorrindo friamente. Não é o suficiente? Retorqueu que Ani e Inger. É suficiente. Os olhos do Yun Xie ficaram focados, é mais do que o suficiente, muito bom. Os olhos de Kani e Inger dispararam para Yun Xie. Ela viu que as mãos dele estavam presas num aperto mortal e parecia haver sangue gotejando escapando entre os dedos dele. No entanto, tenha certeza de que o Cão Velho Céu Eterno irá lançar um ataque à região Divina Norte depois de ter sido enfurecido. Perguntou Yun Xie de repente. Provavelmente, respondeu Kani e Inger. Cada monstro velho terá suas fraquezas, não importa quanto tempo vivam. Na verdade, a razão pela qual eu sei tanto sobre Zou King Shen é porque Kani e Fantia me instruiu a perceber e encontrar fraquezas em todos desde uma jovem e tenra idade. Isto incluía Zou Xie, e o Ivoia, o monarca dragão, incluía todas as pessoas que pudessem ser usadas como ferramentas ou que pudessem tornar-se uma ameaça no futuro. Kani e Inger diziam que estas eram as leis de sobrevivência que Kani e Fantia tinha incutido nela desde tenra idade. Infelizmente, ela nunca tinha sido capaz de perceber qualquer fraqueza em Kani e Fantia. Zou King Shen é a maior fraqueza de Zou Xie. Uma vez que ele esteja totalmente enfurecido, você pode tentar arrastá-lo até o seu próprio nível para afogá-lo em sua raiva e sede de vingança. Nessa hora, tudo o que ele fizer estará dentro dos limites da razão. E um Xie, ponto ponto ponto, fora isso, ele não terá apenas de suportar o seu ódio por você. Ele também testemunhará pessoalmente o seu terrível crescimento e ódio. O pânico dele o levará a sentir um extremo sentimento de perigo de você. Uma vez as duas coisas combinadas, ele tentará matá-lo no menor espaço de tempo possível, não importa o custo ou consequência. Ele não hesitará e tentará acilar completamente todas as suas rotas de fuga. Quão confiante você está de que todas estas previsões vão se concretizar? Perguntou Yun Xie. 50% Respondeu Kani e Inger. No entanto, ela tinha naturalmente que dar uma garantia de 100% diante de Xivuniao. Agora há pouco e falar isso com suprema confiança e ousadia. Mesmo se ele não morder a isca, podemos pensar em outra coisa. Kani e Inger dê um risinho seco. Enquanto tivermos a vontade, arranjaremos uma maneira. Na verdade, não haverá falta de ideias, mas este é um método que eu acho que tem mais chances de sucesso no momento. Espero realmente que não estraguem esta oportunidade de ouro por causa de um momento de excesso de entusiasmo antes de todos os nossos preparativos estarem completos. No mínimo, devemos primeiro nos assegurar de que haja apenas um reino real, sobrando nesta região divina norte. Além disso, disse Kani e Inger enquanto os seus lábios se curvavam para um sorriso fraco, um sorriso incrivelmente sinistro, não está esperando deixar tudo se arrastar, para que o seu momento final de desespero seja ainda mais excruciante, ainda mais frenético. E um cheio afundou-se em um período de profundo silêncio. Ele não disse nada e parecia que tinha reconhecido as palavras de Kani e Inger. Estou, no entanto, extremamente curiosa sobre uma coisa, disse Kani e Inger de repente. O que foi aquilo com aquela criancinha? Ela não achava que o atual Yun-she ainda tivesse muita bondade sobrando dentro de si. Ela era uma bruxa, disse Yun-she. Ponto 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 as sobrancelhas da Kani e Inger tremeram, mas depois disso ela soltou um bufar suave. Entendo. Sétima bruxa Wajin, cuja habilidade nas artes do disfarce e da dissimulação é dita estar ao nível dos deuses. Ela realmente está à altura de seu nome. Ela imediatamente pensou em um nome. Em pensar que ela podia enganar os meus olhos apesar de estar apenas a dez passos de mim. Isto é algo que até mesmo a deusa estelar do massacre celestial não conseguia realizar. Além das bruxas, também não podemos subestimar Shivu e Aou. As sobrancelhas delicadas de Kani e Inger se uniram, seus olhos frios e duros. Esta foi a primeira vez que senti o olhar de uma pessoa perfurar a minha própria alma. Além disso, parece que entramos nesta aliança com um pouco de facilidade demais. Ela olhou de relance para Yun-she. Acha que tem algo a ver com a imperiadora diabólica da punição celestial? Não vou confiar totalmente em ninguém, disse Yun-she com uma voz gelada. Incluindo eu. Correto. Esta resposta de uma palavra foi dita sem um pingo de hesitação. Muito bom. Kani e Inger lentamente assentiu com a cabeça em aparente admiração. Depois disso, ela olhou para longe e disse algo caprichoso com uma voz muito suave. Até eu começo a achar difícil acreditar em mim mesma, e, que ridículo. Ponto, 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 ponto de interrogação Yun-she lançou-lhe um olhar. Depois de terem atravessado muitas regiões de estrelas negras como Piche, a região estelar a que o reino do saqueamento anímico pertencia apareceu dentro da visão deles. Era um mundo escuro como todos os outros. Entretanto, sua existência parecia ser semelhante à de um deus diabo que se elevava sobre as nuvens e projetava todo o mundo ao seu redor em um supremo poder diabólico. E aí E aí E aí E aí